Vocês lembram da teoria da biogênese, que é anterior ao procedimento científico dos primeiros usos do grupo controle e do controle de variáveis? A biogênese era um método, não deixou de ser um método, partia da observação e da geração de hipótese pela observação. Se tu acompanhasse que sistematicamente os ratos e os insetos vinham do lixo, se criou uma hipótese de que existiria o que eles chamaram de geração espontânea, que os animais seriam gerados espontaneamente porque o ambiente era favorável. Quem é do campo das ciências naturais teve acesso que o primeiro confronto científico que teve e basilou efetivamente um controle mais racional das variáveis foi testado com aquela mosquinha da banana, a drosófila, e o quanto as moscas não surgem da banana podre, mas são atraídas e as mosquinhas deixavam a larva, se reproduziam e tinha um processo ali de reprodução de uma espécie. Então não era geração espontânea. Como eles fizeram isso? Grupo análise e grupo controle. E botaram uma variável que é a telinha que impedia as moscas de entrarem, tentando provar que a geração espontânea não acontecia. Hoje parece muito simples pra nós esse tipo de controle de variáveis, né? Porque a grande parte de vocês já é ambientado na racionalidade e nas variáveis científicas. Mas quem não é, ouve essa história pela primeira vez, no início da história acredita, sim, que pode ser geração espontânea, porque de repente não tem outra explicação, vocês podem fazer esse teste com uma criança ou com alguém que não teve oportunidade de ser alfabetizado no campo científico, tem grande chance da pessoa, no início da história, dizer Ah, é assim! E aí depois tu conta o que foi a próxima etapa. O que foi o processo de construção de variáveis e efetivamente de um modelo de ciência por meio do método. O método teria que controlar o máximo de variáveis e apresentar as hipóteses que serão testadas ao longo da pesquisa, chegar numa conclusão que seja possível de ser confrontada, falseada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto